Olá meus amores, tudo bem com vocês? Olha minha cara, gente, de novo, descabelada. Mas, gente, o vídeo de hoje é vídeo de faxina, eu sei que vocês gostam muito. E hoje eu faxinei, dei uma faxininha aqui na cozinha, aqui na sala, limpei fogão, lavei louça, limpei o chão com água, sabão, canto, tudo que tem direito. E é uma faxininha, assim, completa na parte de baixo aqui da minha casa, porque a parte de cima, quem cuidou foi o meu pai e minha mãe, né? Porque senão fica, tipo, muita, muita coisa, gente, pra fazer num vídeo só. Mas um dia eu vou tentar limpar os dois andares, tá bom? Então, se você gosta desse tipo de vídeo, não esqueça de clicar em curtir e inscrever aqui no canal pra não perder nenhum vídeo, porque vai ter muito conteúdo legal ainda neste canal. É só vocês aguardarem. Então é isso. Um super beijo e acompanha aí o vídeo. E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Gente, agora eu vou lavar o chão, aí eu estou usando aqui sabão e candida, e eu vou lavar o chão aqui da cozinha com essa misturinha aqui. E eu prefiro lavar do que passar pano, então eu sinto que tá mais limpo. Então bora lá limpar o chão. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau.